Oi, pois é a nossa segunda parcela da série Mundo Alien Gênia, voltamos para a Segunda Guerra Mundial na cidade de Los Angeles. Se a humanidade pudesse se envolver em uma guerra interestelar. Quê? Deixe-me contar a história. A Batalha de Los Angeles, às vezes referida como The Great Los Angeles Air Raid, começou quando Elie estava mergulhada na escuridão absoluta, quando um ofício desconhecido mudou-se do Pacífico. Ele enviou os militares para um frenize de fogo e transformou os cidadãos da cidade em espectadores assustados e desamparados. Não sou eu o passatempo favorito, né, os militares? Eu acho, né? Os moradores acordaram as sirenes de barulho do ar e o chocalho de armas automáticas por volta das três da madrugada. Além dos flashes das armas e dos rolofotes, estava escuro. Isso durou até sete horas da manhã, em que mais de duas mil rodas de munições anti-áreas foram disparadas. Eles parecem estar atirando em algo, mas pareceu que nenhum dano foi para o navio estranho. E depois de cerca de uma hora, o objeto impenetrável deixou calmamente a área e desapareceu. Tchau! O diretor voluntário do ataque aéreo Cati foi acordado por um telefonema do supervisor da invasão aérea. A informou que tinha visto um objeto enorme que iluminou uma linda laranja pálida sobre sua casa. O professor de antropologia C. Scott Littleton, que tinha 13 anos no momento do incidente, e o pai era um diretor do ataque aéreo, diz que vi um formato oval, e as conchas artiliárias explodiram ao seu redor. Ambas das testemunhas deles gostaram de muitos outros, suposamente viu e ouvi aviões de combate americanos no céu, no noturno. Mas o exército dos Estados Unidos refuta que qualquer um dos seus aviões estava no ar. De acordo com os relatórios de radar da marinha dos Estados Unidos, a nave mudou-se para as montanhas de Santa Mônica, o Pacífico, nas horas anteriores do incidente. Apenas pouca distância da norte está o Monte Montshastra, um ponto de acesso dos UFOs, e é suspeita de que alguém escondam uma base segreda de extraterrestriais. De acordo com as tribos nativas americanas indigenas na região, possui uma rede de cavernas que conduzem a uma cidade interior habitada por uma avança raça reptil. E outras pessoas locais dizem que os humanoides vestidos de alto vivem lá. Bem, eu estou desfazendo essa montanha da minha lista de férias. Então, o navio está de origem aliengênia? Recentemente, um quadrinho com o classificado G do Texas afirma estar em contato com uma raça de Grays, originada da Terra há cerca de 300 mil anos. Eles disseram a ele para ser responsável pela maioria dos avistamentos de UFOs, pois então monitorado o planeta constantemente. Talvez agora está monitorando vocês, né? Uma vez que existe uma base segreda aqui na montanha chasta, será que os militares poderão estar envolvidos? faziam parte de um exercício militar segredo que causou tanto pânico nesta dia em 1942? Um balão de barragem se soltou quando a história oficial da época era? Isso é muito aconselhado, porque significa que teria que primeiro flutuar do norte e depois em direção totalmente diferente. Não é um compartimento normal para um balão flutuante, né? O secretário da Marinha, Frank Knox, informou no mesmo dia em que nenhuma aeronave esteve envolvida e que todo o incidente foi uma casa cara de soldados nervosos. Então, o que vocês acham? A humanidade já lutou com os extraterrestriais? E se envolvimos esses, os ITs, numa guerra, teríamos mesmo uma chance a sobreviver? Suas opiniões e pensamentos sobre isso são muito apereguiçados? Então deixe um recado na caixa em baixo. Mas seja respeitoso nos comentários, porque existem pessoas reais com sentimentos reais do outro lado. Se eu esqueci algo ou você tem algo a adicionar, não hesite em fazê-lo. Se você gostou desse vídeo, você sempre pode curtir, compartilhar. Se você ainda não o fez e deseja ver mais, você sempre pode se inscrever e clicar no pequeno sino para receber notificações. E eu tenho o meu YouDecide canal que você pode querer assistir. E do meu lado, do meu canto, desse mundo estranho, além de gênero, para o seu, eu espero ver você na próxima vez. Tchau! Tchau!